Como sempre, hoje eu tô aqui pra chamar a conta de um inscrito, cara. E liga no joinha que é muito importante, porque não cai o seu dedo. Ó, fundo de crescimento aqui de lei, galera, que vem 1.200 G-Club, cara. Vamos comprar aqui tudo mais, meu Deus do céu, cara, eu amo fazer esse tipo de vídeo. Já deixamos um inscrito aqui, Richu, mano, basicamente VIP 2, cara, olha isso daqui. Então agora é hora da gente resgatar aqui, mano, os 1.200 G-Club dele, galera. Olha que coisa maravilhosa isso aqui, gente, ó, pelo amor de Deus, né, cara? Zica do Pantanelson, mano. E dá pra gente pegar esse prêmio aqui, mano, que é basicamente o Detetive Bulldog. Aqui, Zica do Pantanelson, receber prêmio e olha que legal, cara. E aqui tem ele, galera, é basicamente o Detetive Bulldog Batman, que fica do lado dele, mano. Muito legal, como se fosse um pet. Mas não é, né, é só visual e tudo mais. Bora já amar a conta dele, galera. Tô na conta dele, basicamente, no nível total de 60, cara, nas runas. Basicamente, falta Gapessugasável 3 pra ele. Também falta aqui, basicamente, sons aqui também, proteção e coisa do tipo. Aqui também é a mesma coisa, falta Shura pra ele. Falta também melhorar bastante, que é o lingote de ouro aqui e tudo mais, né, cara? Esses aqui também são os talentos dele, tá bem fraquinho. Inclusive, ele tá upando umas coisas que não tem nada a ver. Ele tem que upar em cima, né, mano? E depois upar embaixo, cara. Meu Deus! Chega de enrolação. Vamos pegar pra ele aqui o passe de batalha, mano, 288 Gcube. Galera, olha isso daqui, ó. Se você quer que eu entre na sua conta, mano, e aconteça isso aqui, ó, você tem que deixar o like nesse vídeo, cara. Olha isso daqui, galera. Quanta coisa irada que tá vindo pra gente aqui na conta do inscrito. Mano, sério, tipo, uau, mano. Isso aqui é muito apelão, velho. De verdade, galera. A passe de batalha ajuda pra caramba a conta do inscrito. Olha isso, mano. Não para de vir item, cara. Que doideira, mano. Boa, GG. E aqui, ok. Já tá tudo com pelotations aqui. Tô até ficar queijando de felicidade. Vamos comprar pra ele aqui, mano. Tipo, doce, tá ligado? Eu acho que vai ser bom. Na verdade, vamos comprar essa skin aqui, né, mano? A gente compra também, tipo, os doces pra ele. Ó, a zica do pântano. Porque, né, mano, pet é bom, né, galera? Tipo, tem um poderzinho aqui e ali. E esse doce é pra upar os pets, né, mano? Então, assim, é bem útil, cara. Vamos também comprar essa parada aqui, que também é muito bom. Ótimo demais, né, cara? E boa, galera. Basicamente, o inscritão aqui tá zica. Olha o tesouro aqui, ó. Vamos receber a runa de fogo dele. Mano, eu vou comprar aqui também, galera, basicamente o passe da pedras da alma também. Que eu acho, mano, muito zica, muito irado. Na moral, clica nesse like, cara. Olha isso daqui, velho. Tamo gemando a conta de um de vocês, que sempre dá o like, mano. E delay aqui também. Vamos comprar pra ele, galera, esse pacote de chaves. Mas, infelizmente, ele é level 19, mano. Ele tem que chegar no level 30 pra liberar tudo. Mas a gente vai ganhar aqui 4.200 chaves. E acho que dá pra dar uma brincadinha, tá ligado? Mas beleza então, velho. Eu quero ver, mano, o que tem no mercador dele, galera. No mercado misterioso. E olha, tem uma rodada grátis aqui, ó. Ganhou pedra da alma, ele tá precisando. No mercado misterioso dele, galera, infelizmente, não tem runa que ele precise, tá ligado? Tipo assim, mano. Eu ia comprar HP Sugas, ou Shura, ou Proteção. Mas, ok. Antes da gente abrir os baús, mano, vamos vir aqui. Vamos upar pra ele essas paradas aqui, cara. Vamos deixar isso aqui, ó, no level 10 pra ele e tudo mais, ó. Boa beleza. Ele tem que causar dano, né, velho? Tipo assim, ele tem que se preocupar com isso aqui também, né, mano? Ele não pode ficar se preocupando, galera, com as coisas ali embaixo, velho. Tipo, é muito cedo, tá ligado? Mas, ok. A gente deu uma upada aqui. Já deu uma boa melhorada nos talentos dele aqui, cara. Isso aqui me deu uma raivinha a hora que eu vi, cara. Porque, como eu falei, né, galera, basicamente, o importante é o ataque, depois a defesa. Não que aqui ele errou. Aqui ele acertou e aqui ele acertou, tá ligado? Só que ele tinha que ocupar aqui, tinha que ocupar aqui, aqui, tá ligado? Indo por aqui, assim, ó. Por esse caminho, assim, entendeu? Não vir por baixo, né? E agora, mano, é a hora que a gente vai abrir os baús e ver o que que vai vir aqui pro nosso amigão, velho. Vamos lá, galera. Agora é a hora, meu amigo. Agora a gente tem muito baú aqui pra abrir. Tipo, coisa pra caramba. Cara, tipo assim, não tamo com bastante coisa. Olha que a pessoa que eu saiba dois, eu não sei se ele é full, não reparei, eu esqueci. Mas, basicamente, assim, cara, se ele upar, ele vai conseguir mais chave, né? Então, só que ele chegar a level 30, vai ser muito bom pra ele. Então, tcham. É isso aí, ó, né, meus amigos. E... Ai, cara, meu Deus, velho. Vê o linguagem de gol, de espada, crítico. É, mano. Puts, velho. Foi bem fraquinho, né, mano? Por enquanto. Mas a gente ainda tem 4.500 chaves aqui. Então, vamos ver o que que vai dar pra vir de bom, galera. Eu acho que, assim, se fosse 12.000, a gente teria mais chance, cara. Mas, bora lá, galera. Tô abrindinho aqui, mano. Tamo aqui, tamo. Zica do Pantonellso, mano. Deixando escrito Zica do Pantonellso. E, galera, vídeo novo todo dia, 11 horas da manhã aqui no canal, tá, mano? Se inscreve aqui, deixa o like, é muito importante. E comenta que tipo de jogo que vocês querem ver aqui no canal também, tá? Além de Block Man Go, cara. Que Block Man Go eu tô meio que enjoando, hein, galera? Meu Deus do céu. Cura, colheita, força. Ó, proteção ele não tinha, né? Na verdade, ele tem um ou outro. Acho que nem tem, sei lá, mas ele precisa. Só sei disso, cara. Boa fortuna, lã, espada, linguagem de gold ele precisa. Ai, meu Deus, tumba de gold, piga de lã, espada também. E, basicamente, quebra de armadura e lã, cara. Puts, Guila, vamos equipar essas runas aqui e ver se a gente consegue vender alguma coisa. Ó, veio HP Sugas, já veio dois, mano. Então, basicamente, ó, veio dois aqui pra ele. Já deu uma melhorada já no HP Sugas dele, cara. Olha que zica, galera. Ó, dá pra gente colocar aqui uma espada aqui, ó, pra aumentar o dano dele. Só que a pessoa gostar muito a zica aqui. Aqui na proteção também, a gente tem que equipar aqui o proteção level 3 que veio pra ele. E, mano, se veio proteção level 2, equipa a proteção level 2, tá ligado? É melhor do que essas runas aqui. Então, ok. Muito bem, muito bem, cara. Basicamente, full proteção aqui pra ele. Ó, ele tem uma level 3, o resto aqui level 2, galera. No chura, mano. Será que veio, ó? Veio level 2, mano. Boa, véi. GG. Aí, ó. Olha que coisa bonitinha, galera. Agora, basicamente, aqui ele tá pelo menos full shura level 2, cara. Muito zica e com level 3 aqui também. No lingot de gold aqui veio dois pra ele. Então, a gente pode vir aqui, mano, e equipar aqui. Muito bem. Cadê eu aqui, ó? Vamos equipar os lingot de gold que veio aqui pra ele. Calma aí. Boa, boa. Perfeito. Agora, ele começa com 11 gold no início da partida, cara. Já demos uma boa melhorada aqui, galera. Tá zica do banto nas runas dele. E agora, dá pra gente vender e ganhar 500 e poucas chaves e, mano, abrir de novo. Ai, galera, eu adoro fazer isso aqui, cara. Sério, é muito bom, véi. De verdade, mano. Eu juro por Deus, mano. Acho muito divertido ficar jogando a conta de vocês e abrindo aqui as paradas e tal. Acho muito legal. Vamos ver, vamos ver, cara. Ih, repulsão e espada. Putsch, grilos, mano. Se vender aqui, ganha 60, vem aqui e, tipo, não vai dar pra gente ter mais nada de bom aqui. Mas, beleza, bora. A gente conseguiu. A gente tentou aí. A gente conseguiu algumas coisinhas pra ele. O duro que, tipo assim, se ele fosse level 30, acho que daria muito mais chance de a gente conseguir pegar HP suga as level 3 e mais rumas, tá ligado, mano? Mas, tudo bem, guys. Deixa eu clicar nisso aqui que tá melhor no toque porque fica, tipo... E é basicamente isso, galera. Dá pra gente vir aqui também e comprar isso aqui pra ele, tá ligado, mano? Sobrou 115 G-cubes ainda. Vamos comprar mais Pedra da Alma e, tipo, upar isso aqui, né? Boa. Aí, ó. A gente tá deixando ele bem mais poderoso, cara. Tá bem mais rica do pântano que a paradinha dele aqui, tá ligado? Bem mais rica do que tava. A gente tá upando aqui a parte de cima, né, mano? E tá dando ataque pra ele, véi. Mano, com 100 G-cubes, véi. O que dá pra gente fazer aqui de bom, hein, guys? Vamos clicar nisso aqui, ó. Porque ele tem uma parada dessa aqui. Boa, beleza. 100 G-cubes aí. O que dá pra nós fazer, galera? Ó, tipo assim, mano. Aqui, assim, sei lá, né, mano? Skin de bloco não compensa. Tipo... Isso aqui também não compensa. Cara, dá pra gente rodar aqui, ó. E, basicamente... É, vamos rodar aqui. Boa, boa. Tá ligado? Vem algumas coisinhas e, boa. Sobrou 10 G-cubes pra ele. Aí, o que eu vou fazer com 10 G-cubes? Eu vou comprar isso aqui. Boa, galera. Tá com 60 chave, cara. E aí, ó. A gente vem aqui e ganha uns baúzinhos de ouro e tudo mais. Ó, vamos lá. Vem aqui, é, brindinho. Pá, pá, pá. Pê, pê, pê. Agora a gente vem aqui, ó. Vende aqui e tudo mais. Bora lá. Meu Deus, eu tô... Ai, mano. Um pouquinho pra mim, mas um bom de Dima. Ai, vamos equipar aqui o primeiro pet dele, né, mano? Basicamente aqui, ó. Zica do pântano. Eita, pera. Eu ganhei um bagulho do nada aqui, ó. Elemento gato, galera. Muito top, que é o pet do passe de batalha. No efeito de espada também ele ganhou isso aqui. Efeito de flash, eu não sei. Emotes. Pegada, câmera de abate. Ele tem isso aqui agora. Montaria nenhuma. Efeito de morte, ó. Tem isso aqui já, que ele já tava equipado. Cara, eu acho que ganha alguma coisa aqui, né, de espada. É, ganha isso aqui, ó. Cetro do trovão também. Zica do pântano, mano. Muito top. Vamos equipar essa espada aqui pra ele. Ó, no ouro ele já tá com isso aqui. No diamante ele ganhou isso aqui, porque eu comprei lá muito zica do pântano. E é isso, galera. Demos uma boa gemada na conta do inscrito aí, mano. Espero que ele se divirta na conta dele. Agora sai o pai, ganha mais chaves, mano, e tentar pegar mais HP Suga, mais runas top. Clica no like se você curtiu, cara. Eu amei gravar esse vídeo de verdade, galera. Eu amei gravar esse vídeo, galera. Eu amei gravar esse vídeo, galera.